Oi coisas mais lindas, tudo bom? O vídeo de hoje é o quinto episódio do nosso ABC da Cacheada, que é uma série aqui do canal, onde eu falo sobre cabelos ondulados, cacheados e crespos, quando eu falo sobre transição, quando eu dou dicas, enfim, muita coisa. Já aconteceram, né? Quatro vídeos, quatro episódios anteriores a esse. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui pra vocês a playlist, pra vocês conferirem tudo. E eu também já peço pra vocês já clicar no gostei nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações pra receber os próximos vídeos em primeira mão. Porque vem aí muito conteúdo dessa série aqui do nosso ABC da Cacheada, então vai ver muitos vídeos de vários tipos de finalizações. Já vi muita dica aí pra você, você que gosta, saber mais sobre isso, sobre cabelo. Além dos nossos vídeos normais aqui no canal, resenhas, DIYs, enfim, vai ver muita coisa aí na frente. Então já se inscreve pra você não perder nada. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre fitagem, que é um dos tipos de finalizações que pessoas que têm cabelos ondulados, cacheados e crespos fazem aí no seu cabelo. Então hoje a gente vai falar mais sobre isso. E eu também vou mostrar pra vocês na prática como é fazer uma fitagem aí em cabelo ondulado. Eu já digo a vocês que esse é o resultado final da minha finalização da minha fitagem. Então vamos lá, né? Começar. A gente escuta muito falar em fitagem, que é uma das finalizações mais, assim, usadas mesmo entre as cacheadas. Existem vários tipos de fitagem. Mas a fitagem em si, ela é um tipo de finalização, texturização do cabelo, né? Dos cachos, das ondas, enfim. E ela serve pra dar mais definição pro cabelo. Então o objetivo principal da fitagem, primeiro, é dar definição pro cabelo. Esse cabelo, ao ficar mais definido, obviamente ele vai durar mais tempo, ele vai durar mais day after. Então você vai conseguir passar ali mais tempo com o seu cabelo ali, sem lavar. E seu cabelo vai ficar mais definido. Outra coisa que a fitagem também faz é reduzir o volume do cabelo. Então, pra quem gosta de cabelo bem definido e menos volumoso, esse tipo de finalização é maravilhoso. Pra quem não gosta, realmente eu não indico. Ele realmente reduz bastante o volume com a fitagem. Ele fica mais definido mesmo, fica quase um cacho. Mas, né, realmente o volume, ele abaixa bastante. E agora que tá maior, aí que abaixa mais ainda. Outro benefício que a fitagem também traz pro cabelo é reduzir o frizz. Nesse caso aí, se você deixar seu cabelo secar naturalmente, ele reduz o frizz. O meu cabelo tem lugares, assim, que realmente fica com frizz. Na verdade, todo cabelo cacheado, ondoado e crespo, ele tem frizz naturalmente. Independente de você fazer coisas pra reduzir ou não. Isso aí é normal, tá? Mas meu cabelo, por exemplo, tem lugares que ele fica ali com frizz porque é natural dele. E agora que ele tá maior, tem lugares que, tipo, nem com a fitagem, ele pega muito a finalização, assim. Aqui dentro, eu já fiz um vídeo pra vocês falando justamente disso, dessa diferença do meu cabelo. Eu curto o meu cabelo longo, eu vou deixar pra vocês verem aí, tá? Porque, realmente, é bem importante você saber um pouco dessa diferença. Porque, às vezes, você fica frustrada. Vai pensar que seu cabelo vai ficar ali todo definido. Mas, realmente, isso depende muito das características do seu cabelo mesmo. Dependente de você usar creme. Às vezes, se você usa um creme muito bom, realmente ajuda muito a definir. Mas, realmente, depende muito da característica do seu cabelo. Seu cabelo realmente forma aqueles cachos, ele vai ficar ali bem definido. Principalmente, se você usar cremes que ajudam a definir. A fitagem tem todos esses benefícios aí que eu falei pra vocês. No caso, benefícios do ponto de vista de quem vê, né? No caso, se você gosta de volume, se você não gosta de volume, isso aí realmente vai depender muito do seu gosto. Então, são benefícios que podem ser malefícios pra quem não gosta. Mas, tem uma coisa que a fitagem traz pro cabelo. Principalmente, pra cabelos ondulados comum. Cabelos cacheados e crespos também pode acontecer isso. Mas, eu digo ondulados porque, geralmente, os cabelos ondulados são que têm essa raiz mais oleosa. Justamente, por ser uma curvatura que ela não faz aquela volta. Eu já falei pra vocês sobre tipos de curvaturas. Cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos. Já contei sobre tudo isso pra vocês. As características de cada um desse tipo de cabelo. Vou deixar o link aqui pra vocês verem também, tá? Tá na playlist do ABC da Cacheada. Então, como eu tava falando, o cabelo ondulado, ele tem, geralmente, ele tem a raiz mais lisa e a raiz mais oleosa. Então, é por isso que, geralmente, no cabelo ondulado, ele forma mais caspa, sabe? No couro cabeludo. A fitagem, ela traz muito isso. Porque, querendo ou não, você usa uma maior quantidade de produto de creme no seu cabelo. Então, é por isso que forma. No meu cabelo mesmo, forma caspa, tá? Mesmo ele limpo, ele tá ali com caspa, um pouquinho de caspa no campo, no outro. Mas, é assim, né? Pra quem gosta mesmo de definição, é ponto negativo. Assim, você tem que, realmente, balancear isso. Pra ver o que é que você quer fazer mesmo pro seu cabelo. Mas, mesmo assim, eu acho válido sempre testar todas as finalizações, a fitagem, outros tipos de finalizações mesmo. E até pra cabelos ondulados. Porque, muitas onduladas, tem essa dúvida, sabe? Tem esse medo de produto, de quantidade de produto, de tipo de finalização. Então, eu acho válido sim, sabe? Todos os tipos de cabelos ondulados, desde o 2A até o 2C. Fazer esse teste, pra ver como o seu cabelo fica, se você gosta. Enfim, se você não gostar, aí faz uma finalização mais tradicional. Que é só amassar mesmo o cabelo, como eu faço a maioria das vezes que eu amo. Porque, dá definição, né? Não dá como tá agora. Mas, dá aquelas ondas e volume no cabelo, que eu gosto muito. Pra fazer a fitagem tradicional, você usa somente um produto, no máximo dois. Mas, não são de categorias, tipo, distintas. Tipo, um creme e uma gelatina. Um creme e um óleo, sabe? Você só usa o creme, no máximo, dois tipos de cremes diferentes. Aí, você pode usar um creme, normal, de pentear. Você pode usar um ativador de cacho, ativador de ondas. Ou um leave. E, daí, você pode misturar também. Um leave e um creme pra pentear. Um leave e um ativador de cacho. Então, esse tipo de finalização de fitagem mesmo, tradicional, é somente um tipo de produto mesmo. Por isso que eu não usei mais produtos que eu, geralmente, gosto de usar. Eu gosto muito de usar creme e gelatina. Se você for fazer, usar mais produtos, é outro tipo de fitagem. E é outro vídeo que eu vou falar pra vocês. Enfim, hoje mais pra frente, a gente vai ver isso aí. E a fitagem tradicional, ela é feita com os dedos, sabe? Com as mãos. Eu vou mostrar pra vocês também, como eu fiz no meu cabelo. Mas, nesse vídeo, eu ensinei pra vocês uma forma de fazer fitagem. É um processo que fica a mesma coisa, só que é bem mais rápido. Porque a fitagem, em si, ela é muito demorada. Esse processo aí que eu vou mostrar pra vocês, deixa essa fitagem, esse processo, muito mais rápido. Até pra cabelos longos. Eu espero muito que vocês gostem dessa perda. Então, vamos lá. Então, pra fazer a sua fitagem, a primeira coisa que você vai precisar, independente do seu cabelo, é ondulado, cacheado ou crespo, é um creme. E daí, você pode escolher entre o leave, finalizador, creme mesmo, pra pentear, um ativador de cachos, ativador de ondas, enfim. Você decide aí o seu produto preferido. Então, eu escolhi esse creme aqui, ó. Que, na verdade, é um ativador de cachos. Esse ativador de cachos aqui, da linha Babosa Miss, da Muriel. E eu escolhi ele pelo seguinte motivo. Porque ele é um creme, no caso, ativador de cachos. E ativador de cachos, geralmente, é um creme um pouco mais pesado. E, realmente, tende a dar mais definição pro cabelo. Então, a fitagem ajuda na definição. E o ativador de cachos também. Então, junta isso aí, e aí, o seu cabelo fica mais definido. Então, é uma dica aí pra você que gosta de bastante definição e menos volume no cabelo. Mas, caso você goste mesmo de creme pra pentear ou pras onduladas, né, que tem essa dificuldade aí com cremes mais pesados. Você pode usar leave sem problema nenhum. Ou pode usar um creme, ativador, coloca em menos quantidade, como eu vou fazer hoje. Feito isso, né, depois da escolha do seu creme, você precisa, obviamente, tá com o cabelo limpo e com o cabelo molhado, assim, meio úmido. Outra coisa que você precisa saber antes de iniciar a fitagem é que existem duas formas de fazer essa fitagem. Com as mãos, né, com os dedos mesmo. E também com pente ou com escova. Então, eu trouxe aqui pra vocês um exemplo desse pente aqui e dessa escova, pra vocês terem uma noção como é a cerdas que tem que ser. E por que esse tipo de escova e desse pente e não a escova comum e um pente comum? Deixa eu explicar pra vocês. A escova já tem essas cerdas, assim, que elas não são totalmente alinhadas. Elas sempre tem assim, tipo, uma cerdas mais pra cá, outra mais pra lá. Então, isso não vai deixar seu cabelo, sabe, as fitas exatamente assim reta. Depois vocês vão entender. A mesma coisa acontece com o pente. Esse pente aqui, ele tem dois tipos aqui de cerdas. Eles têm essa cerdas desse lado e tem as cerdas desse lado. Diferente desse pente aqui, por exemplo. Que é o que eu uso somente pra pentear o cabelo. Porque ele tem essas cerdas aqui, ó, em largas. Não deixa o cabelo ficar quebrado. Então, ele não é assim, ó, reto. E não vai deixar as fitas, né, do cabelo, da fitagem, elas retas, nem grossas, nem nada. Vai deixar exatamente como tem que fechar. E esse pente aqui também é diferente do pente fino. Porque o pente fino, por mais que ele tenha essas cerdas aqui, ó, juntinhas, umas das outras. Mas é diferente desse tipo, assim. Essas cerdas são retas. Essa aqui é meio que forma um zigue-zague entre elas. Então, dito isso, agora a gente vai começar essa fitagem. E conforme eu for fazendo, aí eu vou explicando pra vocês. E vocês vão entender perfeitamente essa questão do pente, escova e tudo mais. Então, eu vou pegar meu creme. Vou usar um pouquinho só desse creme. Assim, o comprimento do meu cabelo. Aí eu peguei bem pouquinho. E eu vou usar assim. Porque é somente pra não deixar o cabelo sem nada. Pra pentear, né? Pra tirar os notos que tem nele. Olha só. Pra pentear o cabelo, eu penteio com esse pente aqui. Que tem as cerdas largas. Dá pra pentear também com a pele escova raquete. E ajuda muito no cabelo, sabe? Pra não tá quebrando. Sempre penteia seu cabelo assim, ó. Começa das pontas. Vai subindo. O pome vai saindo nó. Porque se você começar, ó. Aqui tem um nó. Se eu começasse aqui. O pouco da cabeça. Linhar meu cabelo todo. E quebrar, né? Que é o pior. A gente não quer que o cabelo quebre. Depois que eu penteei meu cabelo. Eu agora vou dividir. Coloco ele pra trás. E eu gosto de dividir assim. Deixar uma parte aqui, ó. Da nuca. E o restante. Prender. Depois eu ainda vou dividir meu cabelo aqui, ó. Em duas partes. E dessas duas partes. Eu vou colocar o creme aqui no meu cabelo. É muito importante essa divisão das mechas assim. Sabe? Fininhas. Porque é importante que o creme fique em todo o cabelo. Não fique nenhuma mecha de fora. E depois que eu passei o creme nessa mecha toda. Eu vou subdividir o meu cabelo em mechas menores ainda. Com os meus dedos eu ainda vou dividir essas mechas ainda mais. Fazer tipo fitas no meu cabelo mesmo. Eu vou separando assim. Abre com mechas bem fininhas. Ou eu vou separando dessa forma. Assim. Mechinha por mechinha. Ou eu posso fazer assim, ó. Com os dedos. E separando entre eles. Vou separando as mechinhas. As fitinhas. Eu vou fazendo esse movimento. Tipo zigue-zague. Que vai separando essas mechas. Depois disso. Depois que essas fitinhas estão todas separadas. A gente vem assim, ó. Amassando o cabelo. Então o cabelo ficaria assim. Ó. Nessas fitinhas amassadas. E daí eu ia fazer isso em todo o cabelo. Eu não sei. Imagina. Fazer isso em todo o cabelo. Se você tem muito cabelo como eu. Meu Deus do céu. Então a forma mais fácil de fazer essa fitagem aí. É usar a escova por pente. Esse tipo aqui de pente. Agora vocês vão entender o que eu tô falando. Ó. Vai separando o cabelo todo. Ele mesmo. Se só. Já fica em fitas. Todos em fitas. E daí você. Pensamente com os seus dedos assim. Separando. Amassando. E seu cabelo, ó. Pronto. Gente. Já tá pronto. Muito simples. Muito rápido. Pra fazer. Já tá pronto aí pra secar. Eu vou colocar mais creme aqui. Desse lado. A mecha aqui toda. Fazer o mesmo processo. Só que com pente. Com esse tipo de pente. Pra vocês verem. Que dá certo também. Ó. Aqui. Essa mecha. Eu só preciso dividir meu cabelo assim. Mas em duas partes. E esse pente. Ele funciona como a escova mesmo. Ele já vai separar os cabelos. Em fitas. Ele não vai deixar o cabelo. Reto. Nem nada. Vai separar direitinho. Daí eu venho com os dedos. Fazendo isso. Soltando. E amassando. E olha só. O cabelo fica do mesmo jeitinho. É isso gente. É muito fácil. Muito simples. É bem melhor do que você tá lá. Né? Com os dedos. Pegando fitinha. Com fitinha. Dessa forma. É muito mais prático. Sabe? Você economiza tempo. Economiza muito, muito tempo mesmo. E você consegue fazer a fitagem. E deixar seus cabelos aí. Eles definidos. Muito mais tempo. Então agora eu vou fazer o meu cabelo todo. Aqui eu vou dividir meu cabelo. Nessa parte aqui ó. Ainda. Vou deixar essa parte aqui de cima. Eu vou deixar essa parte aqui. Aqui nessa parte da frente. Eu sempre capricho mais no creme, sabe? Nessa parte da frente é que fica mais exposta mesmo. Que leva mais vento. Que eu mexo mais. E ela tende mais a soltar, né? Os cachos, as ondas. Então eu coloco uma maior quantidade de creme. Pronto, gente. Meu cabelo tá todo finalizado. Ó, vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Ele molhado. Já tá nessa definição. Que meu cabelo realmente não tem essa definição toda. Somente com esse tipo de finalização. E somente também com o ativador de cacho, né? Que ele deixa meu cabelo mais definido ainda. Com certeza quando ele secar, ele vai tá bem mais definido. Então depois que a fitagem já tá pronta, é só esperar o cabelo secar. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado dessa técnica de fitagem ao cabelo. Pra cabelo ondulado. Mas lembrando que essa mesma técnica que eu mostrei aí pra vocês é usada pra cabelos cacheados e crespos também. Só que o resultado realmente fica diferente pra cada tipo de cabelo. Porque cada tipo de cabelo é um tipo de cabelo. Então não tem como ficar igual pra todo mundo. E também depende do produto que você usar. Do tipo de creme. Se for creme ativador de cacho, já fica de um jeito diferente. Se for um creme, um leave, já fica o cabelo mais aberto. Enfim, depende muito de cada cabelo e de cada produto que você usar. E se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar em gostei. Não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal. Clica no sininho pra ativar as notificações. Isso é muito importante. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo. Compartilha. Isso realmente é muito importante pro crescimento do canal. Tô sempre pedindo a vocês, mas realmente é porque me ajuda mesmo. Então se você gosta dos vídeos, se você gosta do conteúdo que eu coloco aqui. Então faz isso pra me ajudar no crescimento do canal. Dá um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.